Estimado Policial Militar, completamos juntos dia 26 de abril um ano de trabalho no Comando-Geral e conseguimos, graças a sua enorme dedicação, resultados históricos. Começo minhas palavras agradecendo você, Policial Militar. Muito obrigado. No mês de março de 2019, os resultados foram surpreendentes. Alguns crimes tiveram significativa redução, a melhor da série histórica, resultado do seu trabalho, Policial Militar. Os crimes de homicídio caíram 13,9%, já os de latrocínio 57,1%. Crimes de roubo a banco caíram 60%, e os de roubo a veículos 15,7%, enquanto os furtos a veículo caíram 13%. Até abril de 2019, as apreensões de drogas pela Polícia Militar alcançaram a marca de 39,6 toneladas, 31,3% a mais, se comparada com o mesmo período de 2018, que foi de 27,2 toneladas. Também tivemos momentos muito difíceis. Quando o edifício Wilton Paz de Almeida desmoronou no Largo do País Sandu, você, Policial Militar, estava lá. Durante a Operação Brumadinho, nossos valentes bombeiros e equipes do Comando de Aviação se doaram um grande gesto de coragem, resiliência e solidariedade com o Brasil. Na escola em Suzano, apesar de tudo, conseguimos evitar uma tragédia ainda maior. E o mais difícil, nos últimos 12 meses, 14 de nossos militares tombaram no cumprimento do dever. É prioridade para o nosso comando a valorização de cada policial militar nas várias atividades, melhorando suas condições de trabalho para o exercício de nossa profissão. Foram nomeados 61 médicos, 38 dentistas e 8 médicos veterinários do quadro de saúde. E o Hospital da Polícia Militar passou por reformas estruturais em dois andares do prédio e ainda nas áreas de pronto-socorro, da radiologia, endoscopia e tomografia. Determinamos, após mais de um século de existência da Escola de Educação Física da Polícia Militar, a matrícula e o bacharelado para cabos de soldados. As equipes operacionais de supervisão agora operam com três integrantes. Armas longas como a Calibre 12 agora estão em todas as viaturas de rádio-patrulha. Estão em curso reformas nas sedes de 429 companhias territoriais. O reconhecimento do nosso líder operacional, o sargento, com capacitação por meio de estágio de aperfeiçoamento em liderança operacional. Na responsabilidade em conduzir durante solenidades o símbolo da unidade. No grafismo das viaturas, o indicativo da importante função desempenhada. E ainda, a redução do intertício de segundo para primeiro sargento. E não nos esqueçamos de quem tanto fez por nós, os veteranos, profissionais honrados que nos antecederam e até hoje nos ajudam, com sua orientação segura, construir uma polícia militar melhor. Nos momentos decisivos, quando a sociedade paulista mais precisou, você, policial militar, valoroso que é, foi além. Na rebelião no presídio de Lucélia, quando atuou na greve dos caminhoneiros. Na transferência de liderança do crime organizado, numa grande operação que se processou simultaneamente em vários presídios. Em gestos desprendidos e vocacionados que salvaram vidas. Como no caso do bebê engasgado em Marília, quando os pais surpreenderam os policiais, desesperados por socorro. No reforço operacional com a rota, o COI e o segundo batalhão de choque, na região de Presidente Prudente. Durante as operações Servir e Proteger, São Paulo Mais Seguro, Rodovia Mais Segura, Você foi leal e valente soldado, protegendo mais a sociedade e alcançando resultados surpreendentes. Tivemos o carnaval mais seguro da história de São Paulo, com redução de 50% dos homicídios no período dos festejos. Em tecnologia, somos pioneiros. Finalizamos a instalação do boletim eletrônico, melhorando o atendimento ao cidadão com mais praticidade e rapidez. E também o seu trabalho no dia a dia das ruas. Criamos também os aplicativos para smartphone, o botão de emergência para o policial militar, para o rápido apoio em casos de emergência. O SOS Mulher para as pessoas com medidas protetivas. Soluções criadas pela Polícia Militar para melhorar as nossas condições de trabalho. Está também em andamento a aquisição de drones para todas as unidades do Estado, que auxiliará em muito com imagens transmitidas em tempo real, proporcionando mais agilidade no gerenciamento dos diversos tipos de ocorrência. A maximização do sistema Órion e suas bases de dados para inteligência policial. Estamos concretizando importantes investimentos para a melhoria dos nossos serviços. Com o apoio do Governo do Estado, foram destinados R$ 473 milhões não contingenciados para importantes investimentos na melhoria de nossos serviços e das nossas condições de trabalho. Estamos adquirindo 1.300 novos fuzis 762 e 556, 40 mil pistolas numa licitação internacional, que será a maior compra de pistolas da história da Polícia Militar desde nossa criação em 1831. Seguindo uma tendência mundial e internacional, a exemplo das polícias de Nova York, de Washington, de Lyon na França, nossas viaturas terão grafismos mais simples, predominantemente brancas, com menor custo de instalação, de reposição e de manutenção. Novos rádios proporcionando uma comunicação mais segura para você, policial militar, com sistema de troncalização. Você precisa de um sistema mais seguro. Construção também dos novos copons em São José dos Campos e em Ribeirão Preto, em um investimento de mais de R$ 38 milhões. E a nossa amada Polícia Militar não para de crescer. Além de 2.172 novos soldados que estarão formados ao final deste ano, novos 8.737 policiais militares iniciarão o curso na Escola Superior de Soldados até maio de 2020. E mais 460 novos cadetes iniciarão o curso de formação de oficiais na Academia do Barro Branco até janeiro de 2020. Criação de quatro novos BAEPs em apenas 100 dias, com estruturas independentes das forças táticas das unidades. Ênfase na mediação comunitária com os núcleos regionais, auxiliando na resolução imediata de pequenos conflitos. Consolidação do programa Vizinhança Solidária pelo crescimento das adesões e disseminação da prevenção como estratégia. Estreitando o relacionamento com o cidadão e melhorando a segurança nos bairros. Foram muitas realizações e grandes avanços. Mas nada disso, absolutamente nada disso, seria possível sem o seu empenho dedicado à Polícia Militar. Não há um minuto que o comando não pense em melhorias de nossa valorosa tropa. Sabemos da necessidade de reconstrução salarial e levamos tão premente necessidade ao governador do estado. Que inclusive, durante a inauguração do oitavo BAEP em Presidente Prudente, no meio da tropa, destacou o compromisso em reajustar os nossos vencimentos. Saibam os senhores e as senhoras que continuaremos com o mesmo respeito, com a mesma disciplina, que é uma grande característica de nossa Polícia Militar, levando ao governo do estado a nossa maior necessidade hoje, a recomposição salarial. Tão importante quanto a nossa remuneração é o sistema de proteção social da carreira policial militar. O qual temos defendido com toda a ênfase pela manutenção das condições atuais e regras claras de transição. O Policial Militar se dedica e muito nas ruas desse estado de São Paulo. É assim que trabalhamos, senhores. Somos todos soldados, tropa vocacionada, forma simples de comandar, pé no chão, com todo respeito a você, Policial Militar, e a nossa sociedade, buscando sempre a melhor prestação de serviços que os brasileiros de São Paulo merecem e requerem. Quero deixar claro o agradecimento, o nosso muito obrigado e dizer que é uma honra marchar ao lado de cada um dos senhores e das senhoras. Fiquem com Deus e contem sempre com o comando. Forte abraço a todos. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Olá, amigos, bem-vindos ao programa PM e a Comunidade. Hoje, dia 7 de maio de 2019. Seja muito bem-vindo, é sempre uma grande satisfação tê-lo conosco. Você quer acompanhar ao vivo pelo Facebook, também pelo canal 22 da Megabit, 8 da Vivo, 3 da NET. Participe também pelo WhatsApp 981420208. Hoje, com convidados mais que especiais, assim como todo policial militar. Mas eu sei que você sempre quer ver aqui o policial da Rota. E hoje, uma presença ilustre, o comandante da Rota, que vai falar de coisas boas, vai falar de coisas também não tão boas, mas vai ter um papo franco com você e explicar o dia a dia desse combatente, desse herói, que é o policial da Rota. Também temos conosco aqui, dividindo o programa sempre, com opiniões precisas, sempre oportunas. A Majora Eunice, seja bem-vinda. Coronel, Tenente Coronel Mário Alves, comandante da Rota, e Sargento Heleno, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Aqui, a Rota é uma unidade da Polícia Militar. Há uma confusão de algumas pessoas que acham que a Rota não é da Polícia Militar. Outro dia, fui entrevistado por uma repórter da Rede Globo, que me falou, mas estava lá a Polícia Militar e a Rota. Eu falei, não, nós somos também Polícia Militar. Ah, é mesmo? As pessoas não sabem. Então, sempre é bom lembrar que a Rota é uma instituição que pertence à Polícia Militar, é uma unidade da Polícia Militar que pertence também ao choque. Então, só para também esclarecer que a Rota faz parte da Polícia Militar. E é interessante isso que você está falando, Mário, porque depois do filme Tropa de Elite, que já tem mais de uma década, criou-se esse estigma, as pessoas associam a existência da Rota aqui em São Paulo a um paralelo ao que se tem no Rio de Janeiro. É isso mesmo? A Rota está para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, assim como o BOPE está para a Polícia lá no Rio de Janeiro ou não? Eu imagino que não. Nós teríamos uma tropa que teria um procedimento próximo ao do BOPE, que seria o Comandos de Operações Especiais, que é o COE nosso, que teria ações próximas do BOPE. A Rota tem outro tipo de trabalho, especialmente embarcado, que o BOPE não tem. O BOPE trabalha especialmente a pé. Nós trabalhamos mais tempo embarcado em viaturas do que a pé. Fazemos também em Cursan, inclusive usamos técnicas, que eles também usam, muito semelhantes a eles, porém a nossa técnica maior é o patrulhamento tático embarcado. Por isso tem a diferença. A tropa que se aproxima um pouco mais do BOPE seria o nosso COE, como falei. Eu queria falar um pouco com o Heleno. Seja muito bem-vindo, viu, Heleno? Eu queria que você falasse, porque existem muitas pessoas que assistem o nosso programa, que assistem o programa da Polícia Militar, e eles querem ser soldados da Rota. Explica um pouco como é que foi a tua trajetória. Eu sei que tem que fazer uma escola de formação de soldado, da Polícia Militar, para depois ele se habilitar futuramente, depois de alguns anos, inclusive. Explica um pouco como é que é esse, vamos dizer assim, esse ritual até ele realizar o sonho de ser um combatente na Rota. Você fez a escola de formação de soldado já dentro do batalhão Tobias de Aguiar, ou não? Só um minutinho, vamos trocar o microfone, que parece que o teu microfone está com um probleminha. Fala nesse aqui. Isso. Vou deixar esse no cantinho. Pode colocar aí. Pode falar. Novamente, bom dia a todos. A minha trajetória dentro da Polícia Militar, dentro do Batalhão da Rota, o primeiro de choque, eu fiz escola, coronel, de formação de soldado em Pirituba. Depois, eu fui fazer patrulhamento pelo décimo batalhão. Décimo batalhão que é no ABC, não é? ABC. Em 90, eu fui para a Rota, fui para o primeiro batalhão de choque, onde eu estou lotado até hoje. Soldado, cabo, saí para fazer o curso na Escola Superior de Sargento, retornei para a unidade, para a Rota, e lá continuo até hoje. É uma trajetória longa, é uma trajetória onde tem alegrias, tem tristezas, mas no dia a dia de um policial de Rota, a gente tem que ser, cada dia se aperfeiçoar mais. Cada dia ter conhecimento. Nós não somos retentores de todo conhecimento. Então, cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais. Um pouco mais sobre o Batalhão da Rota, um pouco mais sobre a polícia militar. E a gente tem a obrigação de passar... ...que estão chegando novos na unidade. O Heleno, mas é incrível o respeito que a sociedade tem por essa reputação centenária que o Batalhão Tobias de Aguiar, a Rota, tem. Você sentir isso, essa vibração, realmente, quando você sai por patrulhamento, dizendo sempre que a Rota apoia as unidades territoriais, sempre com um policiamento de um altíssimo nível. E, quando eu falo altíssimo nível, é de treinamento. O treinamento é diferenciado na Rota. Sim, coronel. Até mesmo pelo horário que nós fazemos, antes de sair para o patrulhamento de Rota, tem instrução tanto teórica como prática dentro da unidade. Então, o policial derrota, ele sai para a rua preparado. Preparado para tudo. Não somente para o confronto. Às vezes tem parturiente, tem que fazer um socorro rápido, porque a população vê uma viatura de Rota, vê um policial. E o policial tem que ter o conhecimento. O conhecimento que você adquire tanto nas escolas de formação, de soldado, de sargentos, na Academia do Barro Branco. Então, o policial tem que ser preparado para tudo na ocasião que acontece. Eu queria voltar a conversar com o coronel Mário Alves. Mário, explica para a gente o seguinte. Então, nós temos os vários batalhões de choque. A Rota é o primeiro batalhão de choque. Por isso que até existe um diferencial com o BOP no Rio de Janeiro. A Rota tem um trabalho mais específico de patrulhamento urbano. Seria isso? Especialmente o patrulhamento tático, que hoje agora mudou para patrulhamento tático e ações especiais de polícia, que é o curso que nós temos na Rota, que voltou a esse curso existir no ano passado, que era um curso que nós tínhamos nos anos 90, que por algum motivo a lei da nossa vontade acabou e retornou agora, que é um curso que habilita não só o policial trabalhar na Rota, mas também trabalhar em outras unidades, especialmente os BAEPs, criados hoje para isso também. Então, nós temos a formação que é dada ao policial nosso e a formação que é dada a policiais que vêm de fora para fazerem o nosso curso. Então, anualmente nós temos três cursos para fazermos uma formação de policial de fora. E também o choque, comunidade de choque, nós somos também um treinamento de choque, também lá dentro. Então, é o choque que se chama o choque ligeiro, que é o choque com viaturas também, não só desembarcado, com tropa desembarcada, mas também com tropa embarcadas, melhor, tropas que trabalham a pé, que normalmente atuam, e nós com tropa embarcada e desembarcada ao mesmo tempo. Então, tem a tropa de volta que fica na viatura, que acompanha a tropa desembarcada. Então, são ações de choque específicas nossas. Eu queria aproveitar e pedir para a produção do programa, nós temos algumas fotos. No último dia 25 de abril, quinta-feira, houve a passagem do comando da Rota. O coronel Mello Araújo, grande amigo do coronel Mário Alves, passou o comando da Rota. Nós temos algumas fotos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento de alegria e de realização pessoal, que eu sei que foi para você. É, realmente, eu fui tenente no primeiro de choque na Rota, no final de 1994, quando eu cheguei lá, e voltar em 2019 como comandante é uma realização extraordinária. São, eu... Se me perguntam como que é comandar a Rota, da alegria de comandar a Rota, eu explico assim, a única coisa que eu posso comparar é com quando minha filha nasceu. Não tem outra alegria para comparar com isso. Tamanha é a felicidade de um oficial que trabalhou na Rota como um tenente e que pôde ter a alegria de também comandá-la como coronel. Então, é realização profissional plena de uma pessoa. Fiquem felizes com isso. É. E nós temos aí um vídeo, eu queria que colocasse também o vídeo da Operação em Guararema, que foi a sua estreia, né? Você começou, foi a grande operação da sua chegada lá, né? Eu queria que colocasse esse vídeo para nós, por favor. A área do território chegou e começou a trabalhar de acordo com de efeitos que fugiram dos veículos que estavam ocupando. Nessa estrada, os bandidos foram interceptados pelos policiais. Oito criminosos foram mortos em dois trechos da via. Essa viatura ficou com marca de bala. Nenhum policial foi ferido. Durante o confronto, os bandidos se dispersaram. Parte do bando se embrionou na mata. Um dos criminosos fez dois reféns aqui, nessa chácara. Outro assaltante também acabou morto quando tentava escapar pela mata. No total, foram 11 assaltantes mortos, nove em conflito com a rota e dois com policiais do comando de operações especiais. E das vezes a gente fala aqui que tem muita gente para falar mal da Polícia Militar. E para falar bem tem que ter coragem e, mais uma vez, agradecer a oportunidade que a TV Osasco dá para a gente para poder falar das atitudes, das ações da Polícia Militar. Emendando nesse assunto, me incomoda muito um discurso ignorante até quando fala assim, tiveram 11 mortos e nenhum policial ferido. Não te incomoda também? Como se a gente tivesse a obrigação do jogo ser sempre 5 a 4. Tem que explicar o que a gente vai e tem treinamento para isso. Isso me perguntaram várias vezes depois dessa ocorrência. Como se estivesse esperando que morressem polícias militares. Como se fosse realmente um jogo em que eu dispute uma bola e a bola possa entrar no gol, pode machucar ou pode ir para fora do campo. Então, isso é muito estranho. É como se fosse um urubus em uma carniça. Eu não consigo acreditar como é que se pode pensar nisso. Nós treinamos o tempo inteiro para nos mantermos vivos. A ideia, um treinamento nosso, um treinamento muito forte, para que o policial se mantenha vivo em qualquer situação. O que houve em Guararema foi reflexo apenas daquilo que nós treinamos várias vezes. O Guararema Araújo, bem lembrado, que comandou antes de mim o primeiro de choque, fez vários simulados de operações em que empregou vários indivíduos que seriam os marginais, que abrissem fogo contra o batalhão, contra os nossos policiais e como deveriam agir. Então, havia realmente, já há muito tempo, um treinamento tático voltado para o estilo de operação. Então, não foi uma novidade nós trabalharmos com isso, mas já vimos, senão, várias vezes, como enfrentar indivíduos armados de fuzil, vários indivíduos com fuzil e como se comportar. Então, foi só realmente colocar em prática aquilo que nós treinamos várias vezes. E, às vezes, dependendo da informação como chega para você, há uma confusão muito grande. A polícia militar não vai na rua caçar ninguém, não. Existe um trabalho de inteligência muito forte, existe comprometimento, defesa dos direitos humanos, um trabalho realmente de planejamento para chegar nessa ação, não é, coronel? Sempre. Inclusive, quando a operação se iniciou, eu recebi uma ligação do subcomandante-geral, que na época era o comandante-geral interino, que me avisou, falou, Mário, coloque a sua tropa nas proximidades da divisa com o interior, no final, ali, Itacoquicetuba, Santa Branca, Jacareí, porque nós não tínhamos a informação correta. Sabíamos que poderia haver alguma ocorrência de roubo a carro forte naquela região, mas não sabíamos aonde haveria realmente. Então, nossa missão era proteger as pessoas e evitar que acontecesse o roubo ou que houvesse pessoas feridas. O que foi o nosso intuito, conseguimos conquistar, porque não houve nenhum ferido a não ser os marginais. Essa é a nossa busca. Muito obrigado. Eu queria agora dar a palavra para a Majora Eunice, é que o papo está bom aqui, mas eu sei que você está acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Quem que já mandou o recado para nós aí? Muitas pessoas online acompanhando a transmissão. Nós temos aqui a Tenente-Coronel Jaqueline, da região do I1, São José dos Campos, já aposentada, nossa amiga assistindo. Cabo Salles, de Sorocaba, sargento de Salto de Pirapora. Fugiu o nome dele aqui agora, já acho. Trabalhou comigo em Salto de Pirapora. Era um ícone em Sorocaba, na época foi da Força Tática de Sorocaba, então deve estar extremamente interessado no assunto. Temos também aqui, João Luiz Mascarenhas, sargento Mascarenhas, hoje Tenente Mascarenhas, aposentado. Andréia Batistão, Jaqueline Michele, Edson Lima, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Eu gostaria de completar a fala do Coronel Mário. Nós observamos a sociedade, às vezes, um pouco equivocada, quando olha para nós, policiais militares, e acho que se esquecem de que nós somos provenientes do mesmo meio. Todos nós, policiais militares, viemos da mesma sociedade que nós servimos. E talvez essa intenção de uma parte da massa de coisificar as situações, nós somos extremamente profissionais, a Polícia Militar tem esse compromisso com a sociedade de cada vez mais agir de forma profissional, técnica, como o senhor mesmo relatou, através dos treinamentos, das simulações que são feitas. Nós temos esse controle das não conformidades. Toda ação que não sai da forma correta, no aspecto técnico, ela é corrigida, ela é exemplificada, ela é debatida para que aquilo não ocorra novamente. Então, nós estamos em um patamar hoje onde não se permite ações empíricas. Nossas ações são focadas, são planejadas e o resultado, certamente, é o melhor possível. E quando há um confronto, infelizmente, a morte é uma das possibilidades. E nós desejamos sempre que a vida seja preservada e esse é o nosso foco. E aproveitando as tuas palavras, Eunice, bem oportunas, a Polícia Militar age dentro da legalidade. E se o confronto existe, sempre uma opção é do criminoso. Ninguém sai de fuzil para fazer um roubo e vai se render facilmente. Ele vem para o pau com a polícia mesmo. E a polícia, ela age tecnicamente. Quem é covarde mesmo, quem caça, quem é violento, são esses marginais do crime organizado que, infelizmente, vitimaram o nosso irmão de farda, o policial exemplar para a sua tropa. Está lá a foto dele, o Cabo Fernando. Eu queria que você falasse um pouco dessa convivência com o Cabo Fernando e a tristeza que a Polícia Militar vive, em especial vocês lá da Rota. Bom, o Cabo Fernando trabalhava no Primeiro de Choque há 14 anos. Trabalhou mais tempo da sua carreira na companhia de Rota Vespertina, na terceira companhia de Rota Vespertina, que ficou mais tempo. Ele estava, nesses últimos dois meses, fazendo uma função específica na companhia, estava um pouco afastado do policiamento, mas é um policial militar exemplar, com muitos amigos no batalhão, com a morte dele, que foi na sequência da morte do Gonçalves, que faleceu em Santos. Abalou demais o batalhão, abalou demais a nossa tropa. Então, isso nos causa muita tristeza. Desde então, nós estamos tentando identificar quem foi que fez isso. Estamos juntos com a Polícia Civil, trabalhando em conjunto com eles, com a inteligência da Polícia Civil, também a nossa inteligência, para identificar esses indivíduos e capturá-los. Não está sendo fácil, realmente, como as imagens são precárias, algumas dificuldades de identificação estão acontecendo. Mas temos confiança que logo estarão presos. Mas doeu muito na gente essa perda do Fernando. Eu acredito, assim como você que está nos assistindo, tem muita fé que esses covardes serão presos e que será resgatada a dignidade do povo paulista, que você realmente vai sentir essa sensação de segurança no seu dia a dia. Uma atitude dessa não pode ficar impune, não. Emendando aqui, eu queria que a nossa produção colocasse um vídeo de uma importante ocorrência dos policiais militares que descobriram uma refinaria de drogas. Chave de fenda estava embaixo da cama. Viu a chave de fenda, viu? Alguma coisa no armário. Reviramos o armário, nada. Aí eu vi que estava descascado aqui, olha. Alguma coisa aqui embaixo. Deixa eu vim, puxei aqui. Tirei. Puxei para o lado aqui, olha. O arsenal aí dentro. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Essa ocorrência que acabou de passar, eu tenho certeza que esses homens aqui da Rota são especialistas. Eles realmente, com o serviço de inteligência muito forte, eles têm pego quase que semanalmente e desmantelado várias quadrilhas que realmente fazem o refino da droga e a distribuição. Eu queria que o Sargento Heleno falasse um pouco da sua experiência nesse tipo de combate ao crime contra as drogas. Comandante, como a gente pôde ter visto no vídeo, a articulação dessas facções criminosas. Como que eles estão atuantes? Como que eles tentam lubridiar a polícia militar, até mesmo guardando, estocando drogas, armamentos, nesse local aí. Tem vários tipos de ocorrência que falo que eu já participei, onde terreno, eles escondem droga enterrando, colocando pé de bananeira para disfarçar o local de crime. Então, como o policiamento, em geral, ele tem que se esforçar, ele tem que bater em cima mesmo e não desacreditar. Heleno, você foi muito feliz quando você falou de não desacreditar. E isso tem muito a ver com o que a gente fala todo o programa, o nosso espectador está até acostumado com a palavra tirocínio policial, que é o acúmulo de experiência, e vocês dois, tanto o Coronel Mário como você, já tem aí ao longo de 30 anos de carreira praticamente, muita experiência acumulada. Quando você fala em não desacreditar, é dizer para aquele que quer cometer o crime que a gente já tem um histórico acumulado de situações de se desconfiar. Ainda recentemente, numa ocorrência que nós veiculamos aqui, o início de tráfico de drogas, a droga vem num grande carregamento pela Castelo Branco, que é uma via importante, parava num posto próximo aqui, aí vinham aqueles guinchos, aqueles guinchos plataforma, e eles colocavam o carro carregado de droga, e assim, geralmente é um casal que é para não chamar atenção, eles trazem churrasqueiras para disfarçar o excesso de peso no veículo, e esse acúmulo de experiência, a gente sabe que vocês têm de sobra, né, Heleno? Sim, comandante. que a gente comenta lá nas nossas instruções, no nosso dia a dia. Hoje em dia, o crime organizado, ele utiliza mulheres, crianças, sabe? Já teve em conversa com indivíduos da facção, que eles mesmos falavam, eles utilizavam os filhos deles para transportar droga. Mas toda essa expertise deles, no sentido de dificultar o nosso trabalho, só demonstra que nós trabalhamos bem. Sim. Porque cada vez mais eles inventam artimanhas e artifícios para não serem pegos. Significa que nós respondemos e acompanhamos essa evolução, e tudo que eles criam de novo nós descobrimos, né? Com certeza, comandante, que a gente comenta dentro da nossa unidade, né? Por isso que o treinamento, nós, no dia a dia, tem que se especializar cada vez mais. Que o crime organizado, ele tenta ser, às vezes, acima da polícia, mas a polícia sempre está acima deles. É importante que você comentou também sobre um dos seus papéis, que é passar a sua experiência aos mais novos. Então, tudo que você viveu nesses 29 anos de rota, com certeza, é um material muito rico para os novos rotarianos, né? Com certeza, com certeza. A gente tenta passar isso no dia a dia para os policiais mais novos, que estão chegando na nossa unidade, até mesmo para os que já lá se encontram. Mas, essa troca de informação, essa troca de conhecimento, isso é bom para todas as unidades, não somente para a rota, mas sim para todas as unidades. Sempre dar um passo à frente do crime organizado. Isso aí. Parabéns. Vamos emendar mais uma ocorrência, um acompanhamento policial, né? Como você conhece, uma perseguição, e que é uma atividade do policiamento territorial, mas que a gente sabe que a rota também tem feito muito na busca e captura de criminosos pelo Estado de São Paulo. Nós estamos em patrulhamento agora aqui na região da Senadora de Tronvilela. Segundo informações, indivíduos com moto roubada estão vindo de outra área para a nossa. E uma viatura se deparou com essa moto, mas perdeu de vista aqui nas proximidades. Nós vamos fazendo um patrulhamento com as viaturas de força tática, efetuando um cerco e saturação na região para ver se depara com esses indivíduos. A moto assim costuma ser de alta cilindrada, né? Não, é uma moto de alta cilindrada aí. Uma moto grande, de grande porte. Toda cautela aí numa abordagem. Toda cautela. Foi passada lá o emplacamento e foi um roubo recente. Qualquer momento pode passar aí na nossa frente. Ah, em todo momento. As viaturas estão indo aí, ó. Já estão em formação dessa moto. Está todo mundo patrulhando com o visto, as viaturas. E aí a moto, né, policial? Eu tive a moto caráter geral para o derrubo. Tem um tático à frente, efetuando o cerco. O cerco está feito ainda, tem pronto sair, né? Passou pelo outro tático, vambora. Ô, tático 42, está na sua direção. O caráter geral. A moto caráter geral, autística, cilindrada. Toda cautela do notamento, da policial. Muita velocidade, essa moto é de muita velocidade. Segura ali, ó. Segura, vai embora. Joga para a esquerda. E não para não, né? Desce, desce. Foi no chão, foi no chão Segura lá, segura lá Vai, foi no chão Vamos levantar a mão Pera no pezinho, pera no pezinho Verifica o emplacamento aqui, ó É produto de roubo Hã? Foi confirmado? O sargento ali tá aí confirmando que foi produto de roubo Levanta ele aí Tá aí, né, policial? Poxa, Chico, TKS É a moto produto de roubo recente Vamos informar melhores aí Vem cá, você tem o que assinado, mano? Tem um 180, senhor 180? É Quando foi isso aí? Faz tempo, senhor, tem um ano Um ano? É E a moto aí? A moto foi emprestada Foi emprestada? É emprestada Ô, polícia, leva ele lá pra viatura aí A moto que foi você que roubou, gente? Levanta aí, vamos lá pra viatura Policial, tentou da Pinot aí, né? Tentou Ele tá indo pra viatura Esse 180 foi o roubo ou não? Primeiro, você tentou? Não, roubo não Essa moto, quem tinha emprestado essa moto? Um amigo meu que eu peguei emprestada Você sabia que ela era roubada? Não Tem certeza? Absoluto, senhor Não foi você que fez a moto? Não Eu vou chamar a vítima lá pra reconhecer Pode chamar Pode chamar? Então entra aí Entra aí, se coloca lá dentro da viatura Vamos lá, senhores Tô com o tático 45 Fox Golf Vitor 4181 Tá aí a moto, né? Policial Positivo, a moto caráter geral Pro de roubo Tem um tático à frente Efetuando o cerco O cerco tá feito aí Não tem pronto sair, né? Passou pelo outro tático Vambora Tático 42 Tá na sua direção O caráter geral Nós reparamos com essa motocicleta Tiger Produtos de roubo na parte da manhã Foi feito o acompanhamento O cerco com as outras equipes De força táxica Decido o indivíduo E tá sendo conduzido até o 101DP Pra elaboração do flagrante Parabéns aos policiais militares Do 50º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano Lá na Zona Sul de São Paulo Região de Parelheiros A gente sabe o quão complicado É patrulhar lá E eu queria voltar aqui A palavra ao Coronel Mário Pra falar um pouco Porque a rota Ela patrulha Todo o estado de São Paulo Principalmente aqui na capital E é quase que comum Realmente esse tipo de acompanhamento Sim, é comum Mas Temos muito cuidado Como Conversávamos um pouco Antes de entrar no ar São quatro Quatro Pessoas Uma viatura Uma viatura Que é pesada Que com pouca estabilidade Que quando começa a perseguição Pode O acompanhamento de um veículo Pode levar A um acidente de trânsito Não só com a viatura Mas também com a motocicleta Que pode machucar alguém Então nós temos No nosso batalhão Bastante cuidado com isso Pra Que haja realmente Um cerco Pra evitar o acompanhamento Por muito tempo Da viatura Então Em que pese Parabenizar As viaturas Dos 50 Pela ocorrência Mas tem que haver Um cuidado muito grande Pra que não expor Ninguém da viatura Nenhum civil A qualquer acidente de trânsito Que pode machucar alguém É, e comentar também A importância da rede rádio Nessas situações Sim Porque aí Como nós vimos nas imagens Foi realizado um cerco Sim Então a viatura Que estava no acompanhamento Modulando com as demais Conseguiram fechar E abordar Esse indivíduo Com uma Segurança relativa Que é justamente O que o senhor falou Nós precisamos ter a cautela Pra não pôr em risco Nem a vida Dos patrulheiros E também dos outros civis Que estão na via É importantíssima a comunicação A gente se valer Da tecnologia Pra evitar O maior número de risco possível Fala um pouco pra gente Como é que está a evolução O pessoal tem acompanhado Bem bacana Bastante gente no ar Assistindo ao vivo Nós temos aqui O Marcos Vinícius Pedindo que nós Mandemos um abraço a ele De Teresina No Piauí Que bacana Bacana, né Fabiano Batista da Luz Luciana Nunes Está dizendo que ama A corporação Muitos parabéns A Rota Nós temos aqui O Tenente Coronel Tofanelli Comandante do 4º BPRV Parabenizando o senhor Coronel Mário Coronel Melaraújo Por terem passado Por essa brilhante unidade Que é a Rota E Eugênia Maria Castropil Também Parabenizando O nosso programa E o trabalho Da Polícia Militar Muito bacana Eu queria emendar agora Mais uma ocorrência Típica do patrulhamento Que a Rota faz Que mais uma vez O nosso policial Do patrulhamento Territorial É uma jovem Desaparecida Que foi vítima de sequestro Vamos colocar É a Polícia É a Polícia Quem é? É ela É ela Achou? Segura ele aí Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Ela tá machucada Tá machucada Tá Ele tem que tocar Vê? Tá tudo bem moço? Vê se não tem ninguém Perto Vê se não tem ninguém Seu nome Tá tudo bem? Capitão perpétuo Da Polícia Militar Tá tudo bem? Desde que hora Você tá aqui? Consegue levantar? Pera aí Tô desamarrando o pé dela Desde que hora Você tá aqui? Ah Eu não sei o horário Jardinho Eu tô sem celular Eu sei nada Parabéns aí Os policiais militares Do 27º Batalhão De Polícia Militar Do interior De Injaú Só pra vocês entenderem Melhor o que passou aí Eles prenderam Anteriormente O bandido Que exigia 500 reais Da família E aí Com o criminoso Eles foram até o local Que ela era mantida No meio de uma mata É um crime muito perverso Não é, Coronel Mário? Sim São crimes que nos chocam Por mais tempo que temos De polícia São coisas que nos chocam bastante Especialmente Feito contra crianças Ou jovens Isso nos deixa bastante abalados A gente sempre imagina Nossos filhos Eu sei que você tem Uma larga experiência policial Principalmente No comando De operações especiais Falei certo É comando Comandos e Operações especiais Comandos e Operações especiais Sei que você tem Uma larga experiência E ocorrências dessas Envolvendo o mata Eu acho que é o terreno Vamos dizer assim Mais perigoso Pra atuação Do policial militar Porque ele pode estar Se envolvendo Numa emboscada Sim São vários Espaços em que ele trabalha Em que ele pode sofrer um acidente Seja na água Seja na altura Seja em terrenos Bastante íngremes Então Mais uma vez O treinamento que ele passa É muito duro Pra que preparar Esse policial Pra esse tipo de atitude E esse tipo de ação Pra que ele não Não se fira Não fira ninguém E que possa realmente Cumprir a missão Muitas vezes as pessoas Pensam Poxa O treinamento é muito É muito É duro O policial passa Por muitas provações Muitas privações Durante o curso Mas só assim Que prepara o policial Pra que ele possa Desempenhar a operação De acordo E possa realmente Cumprir a missão Não é que o policial Sair Pra uma missão E voltar no meio dela E tem que chegar Até o final Então somente Um treinamento Muito duro Pra prepará-lo Pra qualquer tipo De ação Que vai Deixá-lo apto Pra isso É dizendo Que o policial militar Principalmente do COI Quando ele entra Numa missão na mata Às vezes ele fica 10, 15 horas Sem se alimentar Então ele precisa Ter o treinamento Específico Pra saber Que vai De repente Depender da própria natureza Pra obter água Pra obter o mínimo De alimento De proteína De energia Sim, sem dúvida Então é importante É importante Passar por isso Ter treinamentos Que o deixem apto A trabalhar em ambiente Bastante inóspito Então é importante Você que quer ser Policial militar Entender Que você quando Quer trabalhar Junto a uma tropa especial Você passa por um Treinamento Que você é submetido A uma certa privação Não por castigo É porque você Precisa estar preparado Porque as coisas Acontecem na realidade Sem dúvida É um condicionamento É um condicionamento Eu queria agora Uma notícia Importante Da visita Do Comando Militar Do Sudeste À nossa Academia De Polícia Militar Do Barro Branco Que é a nossa Escola de Oficiais O Comandante Militar Do Sudeste General de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira Acompanhado de integrantes Do Estado Maior Do Exército Brasileiro Passaram uma manhã Na Academia De Polícia Militar Do Barro Branco Com a finalidade De conhecer a história E as instalações Do estabelecimento De ensino Onde são formados Oficiais da Polícia Militar Do Estado de São Paulo Recebidos pelo Comandante da Academia Coronel PM Sérgio Fileto Os oficiais superiores Do Exército Foram apresentados Às instalações E participaram De uma palestra Em que aprenderam Todas as etapas Do preparo Do Oficial Da Polícia Militar Do Estado de São Paulo E numa formatura Em homenagem Aos oficiais superiores Do Comando Militar Do Sudeste O corpo de alunos Oficiais Cantou a canção Do Exército E desfilou Ao som do corpo Musical da Polícia Militar Do São Paulo Que abrilhantou A solenidade Voltando aqui Aos nossos Convidados especiais Aqui O Tenente Coronel Mário Alves Comandante da Rota E o Sargento Heleno Bravo Combatente Já 29 anos Também Do Batalhão Tobias de Aguiar Eu queria que você Falasse agora Com o nosso público Heleno Porque a comunidade Ela anseia Por ver a rota No seu bairro Mas a gente sabe Que isso Tem um planejamento Próprio De inteligência Que propositadamente Não é divulgado Que é justamente Para atuar Cirurgicamente Vamos dizer assim Onde o crime Organizado se instala Para que ele Realmente não evolua A ponto de incomodar A segurança Com indicadores Criminais de Vulto E também De forma A presença de vocês De forma a aumentar A sensação de segurança Na população Mas eu gostaria Que você deixasse Um recado Importante Para essa comunidade Principalmente a comunidade De periferia Que adora O patrulhamento da rota Sim A gente tem um estudo Dentro da nossa unidade Porque não dá também Até pelo nosso efetivo Em estar em todos os locais São Paulo É um estado grande Mas Perante ao nosso levantamento De criminalidade A gente é atuante na área Seja ela qual for Qual região é E a rota O primeiro batalhão de choque Está para servir Toda a população De São Paulo Comandante Toda Toda ela tem direito A segurança E toda ela Tem o direito De se sentir segura E nós Não só da rota Mas sim De toda a polícia militar Do estado de São Paulo Estamos preparados Para isto Eu queria até conversar Com o Mário Linkado nesse assunto Que Não passa Nada Nada Sem ser visto Sem ser Interpretado Sem ser identificado Não passa nada Batido pelos olhos Da polícia militar E a rota Faz um trabalho Muito forte Um olhar muito forte A você Que pensa em fazer Alguma coisa errada Pode ter certeza Que uma hora Você será pego Porque você está sendo visto Não é verdade, Mário? Não tenha dúvida A polícia militar Como um todo Se prepara Doutrinamente Para atender A população bem O nosso batalhão Além disso Também tem preocupação De prestar o apoio Ao policial Do territorial Então O policial militar Que está na sua viatura 9-0 Vendendo ocorrências No dia a dia Pode contar conosco Como o nosso Como um irmão mais velho Que está sempre pronto Para ajudá-lo Então Quando nós Saímos para a rua Para o nosso policiamento Nós temos plena consciência Do trabalho Que nós devemos desenvolver Que é um trabalho Para proteger as pessoas Que é aquilo Que a polícia militar faz E proteger Nossos companheiros De farda Isso é importante E a polícia militar É muito grande Você que nos admira Você que nos acompanha Nós temos agora O policiamento ambiental O primeiro batalhão De policiamento ambiental E o terceiro Batalhão de policiamento ambiental São dois vídeos Eu queria que colocassem Os dois na sequência Que eles Eles fizeram A reinserção De animais silvestres Um animal A preguiça E a jaguatirica E eu queria que colocasse Para você Ter realmente Essa cultura A respeito do serviço Que a polícia militar Presta para você Seja você Seja você O �jalça De erfahren Seja você A as рекos Até digite Em Ou reorganize Também Dando continuidade à ocorrência, após consulta junto ao gestor do Parque Estadual da Serra do Mar, o qual indicou o local exato para a soltura do animal, nos deslocamos do município de Jambeiro para Paraibuna, KM15 da Estrada dos Pavoeiros, onde realizaremos agora a soltura. Polícia Militar, você pode confiar? Eu gosto sempre, Eunice, de passar e veicular essas notícias em geral da Polícia Militar, porque eu sei que tem muito jovem que aspira a entrar e assistir o nosso programa. E é importante ele entender que tem espaço para todo mundo aqui. Então, você vê o trabalho, o trabalho da rota não é só um trabalho de homens corajosos. Ele tem que abrir mão do convívio familiar, como muitas vezes, não é, Mário? Desde sábado, por exemplo, eu tenho dormido duas horas por noite e vou para casa só para jantar e já volto para o quartel. Então, a nossa rotina, como rotarianos, é uma rotina bastante pesada, não é fácil, em especial que moram no interior, às vezes tem dificuldade, porque demoram para ir para casa. Realmente é uma vida de muitas dificuldades, mas tudo compensa. Que usar um braçal de rota e a boina preta, realmente nos traz uma conquista pessoal muito grande. Então, isso vale muito a pena. Isso. Eu queria até falar com o Heleno sobre esse assunto, porque tudo que vocês fazem lá, existe toda uma atmosfera, um amor que vocês têm para chegar onde vocês estão, porque não é fácil usar esse braçal que vocês têm, usar essa boina preta, que têm uma reputação incrível. E aquela atmosfera do quartel, quando você entra e você começa a fazer a leitura, que já é um quartel centenário, lá você tem cicatrizes realmente de batalhas, que contam a história do Brasil e a história do povo paulista. Então, é impossível, imagino eu, eu nunca trabalhei na rota, mas é impossível que um policial que já passa por tudo que ele passa, sonhando em chegar ao patrulhamento de rota, viver aquela atmosfera e não ter amor pelo que faz. Quer dizer, existe o sacrifício, mas ele faz o sacrifício sabendo que é para o bem da sociedade paulista. Não é, Heleno? Sim, comandante. Tem tudo um conteúdo lá dentro, posso tentar um braçal de rota, posso tentar uma boina negra, que a gente fala dentro da nossa unidade, eu não estou com a farda, mas o nosso centenário, policiais que têm acima de 10 anos de unidade, tem a medalha centenário, que é aquela medalha preta e amarela. É um orgulho, ostentar a Laura de primeiro grau, isso é a conquista de quem está dentro do quartel da rota. Sabe, você conquistar o seu quinto grau, quarto grau, terceiro grau, segundo grau, primeiro grau, centenário, sabe, isso é gratificante. Isso é gratificante tanto para o policial militar como para a sua própria família. E dizer também para você que está nos assistindo, que aquilo é um prédio público, aquilo é um prédio seu. É lógico que existe toda a segurança que um prédio público tem, ainda mais um prédio da importância da rota, mas que você pode visitá-lo. Eu queria que você falasse um pouco como é que funciona a visitação do batalhão. A nossa visitação lá na nossa unidade são todas as sextas-feiras. Dá uma ligada para o nosso P5 de rota, agenda, porque são muitas pessoas, não dá para atender todo o público. Então, tem uma quantidade certa para ser atendida, porque o policial do P5 vai mostrar toda a unidade, todos os monumentos históricos dentro da rota, até mesmo a nossa galeria de túneis, que tem abaixo do nosso quartel. É uma visitação muito bonita, é um prédio histórico, é um prédio centenário, é um prédio tombado pelo patrimônio histórico. De uns meses para cá, passou por uma reforma, passou por uma reforma, está muito bonito, dentro e fora. A reforma ficou excelente, uma reforma que até o nosso comandante anterior, o coronel Melaraújo, proporcionou, o coronel Mário está dando continuidade, e é muito legal. Para quem gosta, para quem admira, não só a rota, mas com a polícia militar, e ressalto até mesmo, comandante, igual o senhor comentou, a polícia militar tem campo para todo mundo. Para todo mundo que queira trabalhar, servir dentro da corporação, tem campo para todo mundo. Não somente a rota, mas tem o bombeiro, tem ambiental, tem o policiamento rodoviário, tem o patrulhamento de área, tem o serviço interno. É impossível, eu sempre digo, que você não se encontre dentro da instituição. Sempre tem aquilo que você tem vocação e talento para desenvolver. E quando o Heleno fala do policial do P5, é o policial justamente da comunicação social e relações públicas. Exatamente. E o telefone da rota, assim como o telefone de todas as unidades da polícia militar, você encontra no site da polícia militar. Entra lá, digita a polícia militar, você vai ter um caminho, unidades, clica lá, você vai descobrir o telefone, a unidade que você quer visitar. E isso é muito útil, até para quando você quer fazer um boletim de ocorrência de acidente de trânsito, descobrir a unidade da polícia militar mais próxima de você. E aí, Eunice, como é que está a participação aí no... Nós perdemos o link, infelizmente perdemos o link. Então nós estamos sem o sinal, você me desculpa. Eu queria, nesse momento, chegando ao final do nosso programa, você que nos assiste há mais tempo, sabe que nosso programa tem meia hora. Hoje nós esticamos, devido à presença especial aqui dos nossos amigos da rota, do Coronel Mário Alves e do Sargento Heleno. Então gostaria de agradecer demais a presença de vocês e dar aquele abraço para todo o efetivo lá, a nossa solidariedade, dizer que nós estamos juntos. Agradeço muitíssimo pelo convite. Disponho da polícia militar, a Força Pública do Estado e disponho da rota sempre. Muito obrigado, Ricardo Heleno. Muito obrigado, Eunice, por mais essa participação brilhante no programa. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.